Confundindo ela por não aderir o blefe Eu tô no modo Zeca, cada dia um novo pack Eu piei passarela, encontra o RF Vamos na ZN que a brava tira o estresse Esse Hollywood combina com as moca azul Para de conversa que nó veio lá da sul Cria de Moscou, não balança esse Red Bull Tô caindo, bag, bag, tec, vocês querem ver Jogê! Uou, 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 uou Aí Aí, desculpa, eu tô meio deigão, talvez venha só suporte Mesmo assim eu faço o hip-hop Até porque eu te mato no hip-hop Você é o pop não, tu chara, tu é o pop Na moral, eu imbecil Capareça de Chaves que chara no barril Na moral E não atura Vai falar do meu chacão Eu já sei isso, eu sou seu madruga Vou ser seu madruga Não, isso daí é a rima que o seu medo se divulga Não é seu madruga Eu tenho a vida avançada E pra crescer no rap Tem várias madrugadas Essa é a realidade É o que eu venho fazendo Enquanto você venho falar que você tá perdendo E é chave Aqui nessa missão Você não abre nenhum cadeado pra humildade Você é sem chavão Na verdade, no tempo eu te entendo A madrugada é boa Mas acaba no amanhecer Sem neurose É para os cria Eu só tive a luz de um novo dia Mas não, todo mundo sabe disso no argumento Ele não é MC Ele é previsor do tempo Tudo é que quer ir Tá no acordo Vai pro programa de horário Aí, na moral Essa é a verdade Deu na previsão do tempo É chiva de pontiline Quando eu for ligar Contra você Independente do assunto Eu vou te responder Você não vai me responder Aqui eu vou te dizer Previsão hoje Chiva de rumba clichê Aí é foda Você tá de lock De tanto fio a fio Vai cair água e fique chato Na verdade não Você vai perder pro chule Virou filme animado Tá chovendo hambúrguer Essa é a parada Esquece o hambúrguer Eu vou te jantar na porrada Vai jantar na porrada Você fala que tá chovendo hambúrguer Aqui na sua mirada Esse cara é louco Enfeite o povo Chum hambúrguer O chum salada PMC que é baba ovo Primeiro round daqueles então Gritou pra um Gruta pro outro Por direito de ter comecei o round Barulho só pra quem achou Que foi chule Família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi papo Família Vai família Vou pedir de novo Se ligou Pô mano Não é um bondão aquilo Acredito que você não tá ouvindo A rima dos caras Se ligou Se tu achou que foi humano Grita pro todo É tua energia Se tu achou que não foi o outro Tu bate a palma Vai ficar com esse Ô muxo Tá feião Se ligou Parece que vocês saíram de casa Pô Só pra assistir Não vieram pra emanar Energia no bagulho não Vou pedir mais uma vez Barulho só pra quem achou Que foi chule Barulho só pra quem achou Que foi papo Pô Pô Tava de tirar pra terra Meu jurado entrou 2-1 Tava de 1 a 0 Pô Todo domingo Tô que passar essa visão Pra você Rapaziada Parece que você Não tá lidado na visão Pô Salta O que é que vocês querem ver? O que é que vocês querem ver? Sangue O que é que vocês querem ver? Sangue Uou 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 É pra ele É pra quem achou Ai eu chulei Eu sei que você tem criatividade Quem me se de primeira Como você Eu entrei dentro do seu estilo Eu rimei perante a zoeira Mas você é fraco Você é fraco Você só rima com seu papo torto De tanto ouvir chique e confortável Não saiu da zona do seu conforto Aí é foda Eu quero ver Finalmente mano você tem uma ganha de cria Se você também tem capacidade de fazer igual Eu faço Vim pro meu estilo que é geologia Eu não sei Mas você sabe que eu já te matei Essa que é a verdade Esse é o papo reto É um MC que só rima por metade E o kit completa Caso der incompleto Não entendi Na minha frente você treme Como eu tô na zona de conforto Eu não sou daqui Sou da ZN Vou te explicando né mano Você que tomba Eu saí da zona de conforto Pra conquistar conforto pra minha zona Tem que entender Escuta eu vou te explicar E você tentou na gastação Então vamos tentar no sério rimar Só que eu vou te explicando Agora perante a praça Na graça Na graça Não rima no sério sem graça Rima no sério sem graça Ele veio e falou na graça É a zona norte Eu tô no Rio de Janeiro Você tá subindo mais Que meu balão Tá na fumaça Você tá ligado mano rimo Ei Sabe que agora eu tô te ouvindo Acho que você veio pra ideologia Só que tem a batalha de um homem contra um menino Que mentira mano Você não paga minhas contas Tá falando que vai apertar balão Tô esperando agora Tô apertando em filo de ponta Escuta Esse é o problema Fiz a cirurgia em você Não é só fim Não é ponte de safena Ponte de safena Mas Sabe que você se ofenda Ei Você falou de bola balão Yau Só que mano compreenda Ei Tô aqui no Rio de Janeiro Yau Você sabe que eu vou no fim O balão todo Tá falando no meio do meu baseado E esse mesmo Se lembrar do que eu faço Sozinho Mano Então Você é de São Paulo Eu sou do Rio Então escuta Tá querendo pagar de bradão Do balão Você tá pagando de bucha Topo é reto Escuta na previsação Diferente do balão A fumaça do pulmão Subiu não Mano Tá acabando com a graça De todo mundo Que tá aqui vendo Você só tá falando Coisa de localidade Ataque que eu não sei Não posso tá respondendo Aí é foda Aí é foda Eu sou o Junior Eu vou rimar Eu vou puxar no tema Que o MC de outro estado Não pode nem responder Nem me atacar Não tá vendo É porque A culpa é sua Agora perante a favela Você que está Tu rimar sério Rimamos sério É batalha com a merda Tá vendo Na improvisação Agora vamos com a grita Te gostando Tu é feião Parece teu Felipe de Lão É isso Barulho pra ser batalha Família Barulho só pra quem achou Que foi papo e família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi o Junior Família Junior Família Papo e família Eu tô jurado Jurado em 3, 2, 1 Eita Capitão Já Já Tá bem? Tá Então tá Direito Dei pá Zé psicólogo Tá Mas não é isso que acontece não Mas eu vou deixar pá Barulho pro terceiro O áudio Só porque a rapazela quer ver o senhor Pegar fogo Solta lá no seguinte Solta lá no seguinte Solta o vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho A novidade tá vindo É só que eu pôr da vela Eita Levanta a mão Vem 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 O que vocês queram ver? Sank Vem Se os MCs não ta indo Vai do bem O que vocês queram ver? Sank Uou 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 Dentro da favela Vinci a da goela Acho que essas rimas não bombam Eu pareço o Felipe de Lom Você parece MC de Londra Mas eu tô tranquilo Sem uma merda na batalha É porque eu sou tipo o Sank Pra que fazer classe Se a merda paga seu cachê Na verdade não Por isso eu faço minha rima Eu tenho que acreditar de mim Porque o Sank falou Que eu morro na próxima esquina Até porque eu vou falando Escuta essa receio É que o Tom Felipe De longe tá feio De longe tá feio Não vai entender No rap Felipe De longe melhor que você Aí é foda Você sabe o que eu vou te dizer Não quero ofender Não é porque eu sou O melhor que você Tem que se ofender Não me ofendi Mas jurou que é sacanagem Eu mandei a mesma rima que tu Pra mim foi gritinho Pra tu punchline Não entendi É no sapatinho Pô cara na cara de pau Usando minha rima contra mim Mano o cara tá vindo aqui Com as mesmas rimas Da semana passada Quarta-feira Vem cá mesma roupa Vem cá mesma cara de paz Mesma rima decorada Ô Vem pra que pariu Esse cara agora Que legal falha Eu tô com a minha roupa E não lave lá em casa Eu vou fazer o que? Lava a roupa na batalha Caralho Doidão Foda-se Tô meu fã Eu vendo do jeito que eu quiser Que sabe como eu visto Criam fancudo no Instagram Cê é idiota Mas do jeito que eu tô etário Vai me seguindo Eu vou seguir de volta Mas eu já sigo Esse cara que é vim me gostar Ele vem com os bagulhos Que ele sabe que é mentira Pra poder me usar Mas esse cara aqui é muito louco Meu amigo Sem ferido Eu não sei por que eu sou seu fã Porque é a mesma roupa Se você tá perdido Quem disse isso? Isso não é compromisso É... Se fudeu Vocou pra caralho no início Mas no final Quem foi que perdeu? Barulho pra ser batalha Família E é isso Mas daquele jeitão Mas foi pra te faria no bagulho Porque o pau não grita pro outro Nem falou isso Pro direito Quem começou o round Meus aliados Oi meus aliados Oi meus aliados Qual é o MDL Se achou que foi no canto da paz Barulho só pra quem achou Que foi papo Família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi Chile Família Tá confirmado Deixar confirmado Júlia Família Pop Família Calma 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 Já é Vem girado Calma Calma Vem girado 3 2 1 Vem girado Você não pode fazer o sino não Tá Não 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 É isso aí pra te faria no bagulho Não tem com a torde não Isso é brincadeira Não pode Só pra quem achou Que foi o papo E mantém Chulha pra prazo Chulha pra prazo Chulha pra prazo